e aí e aí e aí e aí e aí e aí e falamos amigo tudo beleza com vocês sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal era da level a casa do play 2 recuso imitações confiar no primeiro com o primeiro original vamos que vamos porque o vídeo de hoje é para as viúvas do OPLDB que faz questão de ficar com o bagulho desatualizado fragmentando sem suporte para ex-fetch né com tem várias melhorias só para ter a abinha do play 1 ali tem três jogos tem ali que ele nunca jogou e nem vai jogar né mas hoje eu lhe estrago a solução para você que se encaixa nesse perfil agora você vai poder atualizar sem medo o OPL galera mas na verdade o vídeo hoje não tem nada a ver com o PL mas sim uma novidade muito bacana lançada pelo desenvolvedor chamado de buntobias ou Tobias né o espaguete Cold que desenvolveu uma interface uma dashboard ou será um front-end como você preferir chamar de Retro Launcher e esse carinha aqui vai agrupar o popstarter o neutrino e os cores do retroarque do play 2 então com isso vai ter vários emulados clássicos o play 1 e também o play 2 funcionando direto numa interface alternativa né o neutrino e o popstarter eles não possuem uma interface própria tem aplicações que resolvem isso né e agora chegou o Retro Launcher e o Retro Launcher galera ele foi feito usando o Enceladus do nosso amigo Daniel Santos e soltou uma essa ferramenta é sensacional galera muita gente usando ela tá e basicamente é uma ferramenta que usa a linguagem lua e ela permite você criar interfaces aplicações e tal é bem da hora tá e muita gente tem usado ela o próprio desenvolvedor lá o Holy Wolf né que tá fazendo XAB Plus também usa ela para fazer lá XMB Zinha e tal então é uma parada bem da hora tá aqui no PC galera é tem uma documentação PDF que tá incluso aí no projeto tá e tá muito bem documentada tem as instruções aqui bonitinho são dois arquivos outros tá galera um arquivo é é um várias capas coisas multimídia tá e o outro arquivo é o próprio Retro Launcher em si de acordo com as instruções galera é recomendado que você coloque a pasta aí num pendrive tá e aqui ele fala que você não pode colocar dois pendrives ao mesmo tempo senão ele não vai iniciar então usa um pendrive só tô usando o pendrive em fat32 está deve funcionar sem problemas mas eu não achei informações ali sobre XFET mas aí você pode fazer o teste aí tá bom temos aqui os itens e como ele vai ficar aqui na raiz do pendrive né você pode criar um arquivo confiando em apps.cfg e tem que adicionar o arquivo lá né para ele aparecer na aba de apps do do APL que o pele tem duas formas de listar aplicativos um arquivo title.cfg e tem o confi underline apps.cfg no caso você vai usar essa segunda opção tem vídeo aqui no canal que eu mostro tá galera os arquivos informações links e tudo mais o o canal do cara aqui que essa parada eu vou deixar tudo num post lá do nosso site Ok é interessante você dar uma lida aqui na documentação e tem bastante informação Ok bom galera eu eu não vou testar com todos os cores aqui porque não acho que faz sentido porque o Retro Launcher ele é só interface ele não faz alterações de compatibilidade ou melhorias no neutrino no popstarter no RetroArk não eles vão funcionar da mesma forma como eles sempre funcionaram e tem funcionado Ok aqui na pasta ROMs eu tenho aqui eu coloquei uma pasta de Super Nintendo um jogo aqui e tal me parece que não funciona compactado então tem que estar no formato extraído talvez Zip funcione não tenho certeza mas eu deixei extraído aqui tá e bom você pode colocar uns apps aqui de Play 2 também enfim isso de Play 2 você também pode por aqui mas ele também aceita né as pastas do OPL DVD CD ele também aceita tá e o popstarter galera ele vai pegar no diretório padrão ele não vem com os arquivos popstarter você tem que colocar aqui tá os arquivinho e o jogo aqui também junto beleza então é basicamente isso bom vamos lá então eu vou tirar aqui o pendrive do computador vou colocar no aqui para o meu Play 2 estou aqui no nosso launchelf corebola vamos aqui no browser mas e temos aqui a nossa pasta do Retro Launcher vou abrir aqui o danado deixa eu só mudar aqui a janela outro monitor e ele tá abrindo aí para a gente poder conferir vamos lá então tá aí em cela dos Daniel Santos RetroArk pela lista F3G e não deu para ver o que que era o outro ali enfim bom ainda não mostrou para mim aqui a lista de jogos o portal start vamos ver aqui ó ele tem eu não tô ouvindo musiquinha era para tal para que era para tocando musiquinha deixa está aí o Mega Drive aqui você vai ativando os sistemas tá e vamos lá se o seu perfume contar off vamos ativar aqui quando eu descobri o botão que é para usar aqui a gente ativa e vamos lá será que a esquerda direita e é o x vou colocar aqui Play 2 também e cadê o pre-stage pre-stage já tá ligado mas curioso que ele não pegou o meu jogo do pre-stage vamos ver se salvar as configurações vamos lá beleza acho que tem mais coisa aqui ainda ó tem página 2 font-type eu descer um pouquinho aqui em e force garbage collection as dois system menu o screenshot as background scanlines tem bastante coisa bacana aí para você mexer tá é vamos carregar pegar aqui os jogos e não tá aparecendo o raio dos jogos mano a galera eu sou uma anta tá eu não reparei que tá escrito enorme ali Sega Genesis ali em cima né então aí a gente aperta o R1 L1 aqui até uma dica não sei se o cara vai ver meu vídeo tal mas ele poderia colocar o duas setinhas né uma para cada lado ali para indicar é que eu fiquei uma cara aqui tipo olhando que nem um idiota isso aqui achando que eu tinha feito alguma coisa errada eu já ia até desligar o videogame para perguntar falar para alguém e tentar fazer depois né mas enfim tem aqui né as plataformas e tem ali playstation beleza ele pegou vamos passando aqui obviamente ele só tem aí a compatibilidade com os conteúdos ali do próprio retroarque né além do neutrino e tal os apps aqui ele já pegou que eu tenho ali na no pendrive não é real aqui eu acho que ele pegou todos os elf que eu tenho da hora e aqui na de play 2 ele também pega pelo neutrino tá inclusive eu tô com aquelas coletânea louca lá eu não cheguei a testar isso pelo neutrino vamos ver se funciona vamos abrir aqui olha rodou mano rodou pelo neutrino a super collection games né que a dica aí também dá para pôr isso aqui também para funcionar nesse nesse para não eu aqui né coletânea do Fabrício eu de bola bom vamos resetar vou voltar lá para o bagulho que eu acho que não não rola um IGR aqui né obviamente não estamos no PL então vou voltar lá para o interface beleza voltando para cá galera vamos aqui agora abrir um jogo de Prey 1 né não tem segredo né mas é bem simples você vai colocar só os vcds ali na pasta pops os arquivinhos também do Pops né galera por algum motivo aqui para rodar os jogos do do popstarter mesmo no pendrive ele precisa de todos os arquivos aqui tá então lá no meu site tem um arquivinho você vai ter uma pasta HD interno você joga para cá também então coloca todos os arquivos juntos aqui mas o vcd tá eu acho que o arquivo popstarter aqui não precisa mas qualquer forma tá aí também só para não perder a viagem vamos lá para o console vamos aqui na aba do Prey 1 vamos ver e apertei o xizinho e acho que foi hein vamos aguardar um pouquinho foi rodou de boa tá aí funcionando Metal Gear boladaço vamos ver aqui se o IGR vai me levar para o PL talvez ele carrega aqui sempre arquivo boot.elf do memory card né E o meu é o é o se não me engano o PL se não for o PL é o FMCB não sei vamos ver vamos carregar mais uma vez aqui agora né indo lá do jogo do preio um vou apertar que o start mais uma vez para a gente acessar aqui as configs e uma coisa galera deixa eu ativar isso aqui para ver o que acontece RGB effect eu acho que eu prefiro assim RGB effect é ali para deixar a cor fixa temos aqui os sistemas né a gente a gente já ativou e aqui dá para você mexer na fonte a clean force garbage collection porque eu tô tentando entender aqui a questão das capinha porque eu coloquei e não apareceu vamos apertar aqui para ver o que acontece vamos colocar aqui também colocar isso aqui também é é só eu não gostei dos Skylines eu não curto muito Skyline tem gente que gosta e tal achar mais retrozeira e tal mas eu eu não curto e por a capa não pegou mano e não pegou as capinha né tudo bem aí é que a capa de menos dá para por também manualmente também qualquer coisa não não e não é meu não tô tão importante não tô tão preocupado com isso vamos ver se a gente acha que o Super Nintendo vamos abrir aqui a tem aqui ó change art full screen deixa eu ver a massa 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 no cover no Screenshot aqui legal dá para fazer isso também mas ele não achou as capinha eu coloquei mas ele não achou mas tudo bem não tem problema só você colocar ali né no manualzinho ali fala como é que faz segue lá eu não faço muita questão e aí carregando o jogo demorou pouquinho para abrir até né retroar que ele não é tão otimizado mas tá aí ainda assim para mim uma das melhores opções é o retroar que não acho que o retroar que uma das coisas mais bacanas que a gente tem hoje em dia também para o play 2 né apesar que saíram alguns emuladores novos aí também que são bem legais né tipo o pg novo ali tal pg não pico pico drive pico drive e tá aí né o super metroid funcionando direto do play 2 o nosso retro launcher bacana o chefe como assim mano tem dublagem no jogo e dublagem monta aí galera para você está bem legal essa novidade aí você pode explorar agora curtir aí e qualquer novidade sobre esse projeto vou ficar de olho eu trago para vocês não passar do nosso site lá para ver as informações que você precisa e tudo mais e também dá uma passada do nosso outro canal play mania focado aí no universo playstation dá uma passada lá e bastante coisa bacana tô fazendo nossas lives lá também fechou meus queridos que ele abraço tudo de bom sempre falou valeu e fui tchau